Eles sempre tiveram pressa. Na correria da rota dos palcos, se divertiam na correria dos campos. Em Chapecó, no Rio Grande do Sul, sobrou o gás até para a famosa entrevista do dono da bola. A gente, graças a Deus, conseguiu chegar a um aposentado positivo fora de casa. O que é muito importante pra gente, porque a gente faz falta fora de casa é muito difícil. E eu acho que esse campeonato de custo à distância vai dar a gente na cabeça. Por Nenu Sul, fôlego de atleta em Chapecó, Santa Catarina. Dinho bateu um bolão. Bento era fera em outros jogos. Jogo da velha, sou campeão.